13! Olá, minha gente! Enfrentaremos um momento de crise, tanto econômica quanto sanitária. Por isso, Ribeirão Preto precisará de uma rede protetora de direitos para atravessar esta hora tão problemática. Como promotor de justiça, atravessei a minha vida toda defendendo direitos como moradia, saúde, educação e dignidade. Na Prefeitura de Ribeirão, vou continuar fazendo a mesma coisa. Para tanto, preciso do seu voto. E quero mais, quero a sua confiança. 13! 14!